Um ano de canal. Muita coisa aconteceu nesse ano. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse canal. Meu nome é Suzy. Hoje eu tô aqui no escritório, que é um ambiente um pouquinho diferente. A luz não tá muito boa, né? A gente tá tendo bastante problema com iluminação nessa casa nova. Porque eu preciso procurar ambientes onde o ruído, onde eu tenha janelas anti-ruído. Porque eu não consigo parar São Paulo, é impossível, né? E pra ter um vídeo, pelo menos com áudio de qualidade pra vocês, eu tô pecando um pouquinho aí na iluminação até tá tudo pronto. Gente, eu quis trazer esse vídeo aqui em agradecimento aos meus inscritos, né? Por esse um ano. E também quero passar algumas informações de bastidores que ninguém fala aqui no YouTube. E eu acredito que isso pode ser útil pra quem tá pensando em começar um canal de perfumaria ou quem está bem no comecinho aí. Eu quero passar algumas coisas, assim, pra vocês, do que vocês podem ou não, né? Encontrar pela frente aí, dar uma iluminada no caminho aí pra vocês pensarem se é algo pra vocês entrarem ou não, tá bom? Eu vou abrir aqui todos os números pra vocês, tá? Números de inscritos, de horas, com quanto tempo eu monetizei, quanto eu ganhei do YouTube nesse período. Bom, com esse vídeo de hoje, são 196 vídeos em um ano. Passaram por aqui 52 perfumes importados, 131 perfumes nacionais e 42 perfumes contratipos. Nem todos têm resenha aqui no canal, nem todos estão à vendas em Decam lá no Insta. Com isso, são mais de 26 mil reais investidos em perfumes em um ano. Eu vou mostrar a tabelinha aí pra vocês, porque eu sou uma pessoa extremamente organizada, então tudo que eu compro eu planilho, tudo tem ali o quanto custou, por quanto eu vou vender, tá? Então eu sou bem organizada e vou mostrar aí pra vocês. Mas com certeza passa aí dos 26, dos 27 mil reais, pra ser bem honesta com vocês. Porque, por exemplo, eu não coloquei ali 500 reais de brand collection, não coloquei o valor dos contratipos que eu comprei, então com certeza passa aí dos 27 mil reais. Até o momento desse vídeo, nesse primeiro ano, são 4.107 inscritos, 11.272 horas assistidas. A monetização do canal foi aprovada com seis meses de existência, ou seja, quando o canal tinha seis meses e meio, eu consegui, já tinha mil inscritos, e consegui atingir as quatro mil horas assistidas, que esse é o pontapé inicial que o YouTube exige pra aprovar, pra mandar o seu canal pra análise e ser aprovada ou não a monetização. Então o meu foi aprovado com seis meses e meio. Isso quer dizer que eu tô ganhando dinheiro do YouTube, então desde os seis meses e meio de canal, não. Mais pra frente aqui no canal, eu vou falar pra vocês baseado em que o YouTube paga, como que ele paga, mas nesse primeiro momento eu quero dizer pra vocês que esse canal de perfumaria aqui sozinho jamais me pagou. Eu já recebi uma vez do YouTube, nesse um ano inteirinho, com a ajuda deste canal, mas não sozinho. Eu tenho um outro canal de organização de residência, de casa, que tá um pouco abandonado, que ele me gerou muitas milhares de visualizações lá, mas ele tá um pouco abandonado porque eu não me identifiquei mais com o público, com o tipo de vídeo que eu fazia, eu não queria mais seguir por aquele caminho. Mas aí juntando os dois canais, eu consegui receber uma vez, nesse um ano, essa quantia aí de 500 reais ou 100 dólares. Do outro canal eu já tinha recebido uma vez 100 dólares ou 500 reais, e dos dois juntos foi uma vez agora nesse ano. Vou mostrar uma telinha do Google AdSense pra vocês, que é o canal que mostra o quanto a gente tem ali acumulado pra receber, tá? O YouTube é um investimento de longo prazo, tenha isso em mente. A não ser que os seus vídeos viralizem, que milhares de pessoas assistam os seus vídeos, que você comece a engajar muito rapidamente, gente, vai ser um investimento de muito longo prazo e vai demorar bastante pra obter retorno, tá? Um exemplo disso no nosso nicho de perfumaria é a Thaís Nakato. A Thaís explodiu muito rápido. A Thaís começou um canal, em pouco tempo ela já monetizou, em pouco tempo foi engajando, engajando, e ela explodiu. Ela teve um crescimento, assim, fora da curva, fora do normal pra canais de perfumaria. Tem gente que tá no ramo aí desse canal há sete, seis, cinco anos, e não teve nem perto do crescimento que a Thaís teve. Então, assim, a Thaís é um caso a ser estudado, porque ela realmente é um fenômeno, ela consegue ser um sucesso naquilo que ela faz, é uma pessoa e um canal que eu amo é a Thaís Nakato. Só que cada canal é único, cada pessoa tem seu jeito, né? Vai performar de um jeito o canal, e nem todo mundo vai ter, assim, essa estrela, né? A Thaís tá fazendo a coisa certa no lugar certo. Então, por isso que foi tão rápido esse crescimento dela. Esse nicho de canais de perfumaria, de cosmético, é extremamente concorrido. A cada dia surgem novos canais nesse sentido, gente. Então, assim, tenha em mente que a concorrência é muito grande. Você precisa fazer algo diferenciado pra se destacar e pra começar a ganhar dinheiro. O YouTube paga o criador de conteúdo a cada 100 dólares juntado nos vídeos. E como é que isso acontece? Isso acontece com anúncios. Sabe aquelas propagandas que começam a passar no meio do vídeo que a gente pula? A cada 100 dólares, aquilo é pago por anunciantes, tá? Então, entra um anúncio no meio do vídeo, e a cada vídeo que a gente pula ou assiste, independente de pular ou assistir, o anunciante vai pagar pro YouTube. E o YouTube pega uma parte desse valor arrecadado e passa pro criador de conteúdo, passa pra gente que cria canais, tá? Então, a cada 100 dólares juntados em propaganda, o YouTube nos paga. E quanto que a gente ganha? Tá mais ou menos em torno de 5 reais cada mil visualizações de anúncios, ou cada mil anúncios pulados, a gente ganha 5 reais. Ou mais ou menos um dólar. Então, tem que juntar 100 dólares pra gente conseguir sacar esse dinheiro, receber esse dinheiro na nossa conta. Então, sim, gente, é muita ralação. Uma grande importadora de perfumes brasileira me procurou quando eu tinha 2 mil e poucos inscritos pra fazer uma parceria. Eles me enviariam 2 perfumes tester por mês e me pagariam um pequeno cachê em troca de poucas horas trabalhadas por mês. Seriam alguns vídeos que eu faria pra essa importadora. Mas, na etapa final, na hora de fechar esse contrato, eles acabaram desistindo, declinando, porque eu vendo decans pra vocês. Então, assim, eles já sabiam, quando eles me procuraram, eles já sabiam que eu vendia decans, mas isso foi uma coisa decisiva pro não fechamento dessa proposta, tá? E aí eu acabei perdendo essa oportunidade por causa da venda de decans, que eu não abriria a mão. Eu tenho o propósito de vender decans mais barato, de atingir pessoas que não teriam jamais condições de conhecer uma fragrância, ou por morar no extremo interior, extremamente longe, não ter acesso a perfumarias, ou por não ter condições financeiras mesmo, porque os meus decans são baratos. E aí eu tenho esse propósito e acabei meio que perdendo, por outro lado, por conta disso, tá? Só que assim, gente, isso acabou, a venda de decans não tá mais sustentando o canal. Na verdade, nunca sustentou, de fato, totalmente o canal, porque é um canal caro, e pra mim, um canal de perfumaria tem que ter perfumes, tem que ter lançamentos, tem que ter perfumes clássicos, tem que ter o material perfume, né? Não adianta só ir numa loja cheirar, me desculpa quem faz isso, quem tem um canal assim, eu acho que o nome do canal deveria ser Experimentando Perfumes, e não Resenha de Perfumes, porque pra mim, pro meu nível de exigência, de detalhamento, é impossível você fazer uma boa resenha completa, só indo numa loja experimentar perfumes. Não estou criticando quem faz isso, mas eu acho que esse ato não deveria se chamar Resenha de Perfume, deveria se chamar Experimentação, Primeiras Impressões, Releções, algo nesse sentido, tá? Também não vejo sentido de fazer um canal de perfumaria com vlogs, só vlogs, né? Olha minha vida, olha eu lavando louça, olha eu, né, enfim, fazendo qualquer outra coisa, contando da minha vida, ó, meu namorado, ó, não sei o que. Eu não vejo muito sentido num canal de perfumaria ter maior parte desse conteúdo do que o material perfume, um frasco de perfume. Eu, tá, gente? Isso é a minha opinião. Então, pra mim, um canal de perfumaria, ele tem que ter perfumes, ele tem que ter um frasco de perfume, você tem que ter usado perfume por alguns dias. Então, assim, eu tô tendo bastante prejuízo, porque como eu falei, a venda de decants não sustenta o canal, eu vendo a um preço muito acessível, mais pra desapego, né, e pra ajudar vocês, do que pra, pra propriamente, eu não ganho dinheiro com decants, tá, gente? Então, assim, ah, Suzy, mas isso foi uma escolha sua, porque começou o canal, então, se não consegue manter, né? Porque, gente, tudo é projeto, né? A gente tem um projeto, a gente planeja, às vezes dá certo a execução e às vezes não dá tão certo assim, a gente precisa recalcular, né? Reformular, refazer, fazer alguma coisa diferente. E, então, assim, eu arrumei um trabalho, um shopping, um trabalho temporário de final de ano. Não vou conseguir dar tanta atenção pro canal agora, nesse final de ano, Natal e Ano Novo, né? E conto com a compreensão de quem quiser continuar aqui comigo. Vou conseguir trazer vídeos muito raramente, porque, além da minha casa, além do trabalho no shopping, que é bem puxado, além dos decans, que algumas pessoas continuam me pedindo, e além dos trabalhos científicos pra faculdade, não vai me sobrar muito tempo, né? Não tem sobrado tempo nem pra descansar. Então, assim, conto com a compreensão de quem quiser continuar inscrito aqui. Quando eu tiver tempo de qualidade pra trazer vídeo pra vocês, eu vou trazer, porque o meu negócio não é ganhar centavos do YouTube de qualquer jeito, com qualquer vídeo porcaria pra vocês. Eu não consigo fazer dessa forma, tá? E eu tenho certeza que os inscritos que eu tenho nesse canal também não se contentariam com qualquer vídeo porcaria. Fazer vídeos pra vocês, falar sobre perfumaria, é um sonho, é uma coisa que eu amo fazer, é uma coisa que, se eu conseguir financeiramente, eu vou continuar fazendo, tá, gente? porque, assim, 27 mil não é brincadeira, aí pro próximo ano eu vou desembolsar mais 27 mil e pro outro também. Então, assim, quando que eu vou ter retorno do YouTube com isso? Nunca, né? Nunca não existe, mas vai levar muitos anos até eu começar a ter algum retorno sobre isso. Então, eu já vou ter investido aí mais de 100 mil reais, mais de 200 mil reais ao longo dos anos, até começar a ter um retorno relativamente interessante. Então, é algo que eu vou repensar, né? Embora seja uma apaixonada por perfumaria, embora seja uma apaixonada pelo canal, gosto de me comunicar com vocês, fiz amigos e amigas com esse canal, pessoas que conversam comigo quase todos os dias, né? Que a gente tem muita troca, tem pessoas divertidíssimas que eu trouxe pra minha vida, assim, as quais eu sinto falta de conversar quando a gente não conversa, mas eu não posso pagar e ter um prazer tão caro assim, né? É um prazer bem caro, é um hobby bem caro. Então, pra você que está pensando em começar um canal de perfumaria, saiba que esse propósito é realmente caro, tá? A não ser que você consiga vender em desapegos aí os seus perfumes e saiba que você vai conseguir pegar metade do valor e olhe lá, porque as pessoas não valorizam, não tem muito interesse em perfumes usados e quando tem, joga um preço lá embaixo. Talvez seja legal você começar o seu canal com decans, né? Investindo um pouco menos pra conseguir sustentar e manter o seu canal. Ou seja, um gênio da comunicação, um gênio do entretenimento, um gênio da conexão com pessoas como a Thaís Macatué e como outros youtubers de outros nichos são pra explodir, pra conseguir ganhar dinheiro desse YouTube o quanto antes. Aos inscritos que torcem por mim e me apoiam, meu muito obrigada. As pessoas que compram decans, eu não sei por que razão as pessoas não gostam de compartilhar, né? Com outras pessoas que elas compraram decans, isso me ajudaria muito, ajudaria muito ao canal. Pessoas trazendo mais pessoas, né? Não sei se as pessoas ficam com vergonha de compartilhar que compraram decans ao invés de frascos de perfumes, porque quando compram frascos de perfumes, primeira coisa, põe uma foto no Instagram, nos stories, né? E quando é decans é diferente, parece que as pessoas se envergonham de comprar decans ou se envergonham de comprar de mim, que não sou uma empresa conhecida. Isso é uma coisa que me ajudaria bastante se cada um comprasse. Já tentei incentivar com desconto, né? Quem comprar decans lá, eu mando bilhetinho, se compartilhar nos stories, ganha 10% na próxima compra, 10% de desconto, mas as pessoas não compartilham. Então, vai acabar, né? Possivelmente, aí, pode ser que acabe decans, preço barato, até pra quem compra, porque a coisa não se propaga, né? Eu vou pensar se eu vou investir algum dinheiro em publicidade, em promover, né? Alguma coisa referente aos decans lá, patrocinar alguma publicidade, alguma coisa assim, impulsionar por mídias sociais, porque eu vou ver se eu quero continuar, tá, gente? Isso aqui não é, assim, um apelo, não é um pelo amor de Deus, não é um, ó, socorro, o que eu vou fazer da minha vida? É um papo bem sincero com vocês, é um desabafo, é um mostrar os números, é ser transparente, porque eu realmente vou ver se eu vou continuar, tá? O tempo aí vai dizer. Não é, assim, uma chantagem emocional pra vocês pedirem pro canal continuar, não é nada disso, nada disso, tá? Sempre fui, sempre vou ser bem transparente, bem honesta com vocês. É, e principalmente quis criar um alerta, assim, pra quem estiver pensando, porque eu hoje pensaria mil vezes antes de criar um canal tão caro, né? Num nicho tão caro assim. E obrigada quem assistiu a mais esse vídeo, obrigada quem tá aqui nesse um ano, e assim que eu tiver tempo de qualidade pra trazer resenhas de qualidade pra vocês, que vocês não merecem menos do que isso, eu volto, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus, um beijo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.